Padre Léo nos diz, é necessário fazer uma experiência pessoal dele em nossa vida e permitir que ele viva em nós. Experiência pessoal de Jesus, tocar o Senhor. E vamos fazendo essa experiência na medida do possível, no dia a dia, passo a passo. Quando tomamos a decisão e dizemos, quero fazer uma experiência de Jesus. Por isso é importante mergulhar na sua palavra, mergulhar nos evangelhos, ter as atitudes de Jesus. Como poderemos conhecer Jesus se nós não lemos a palavra? Se não participamos da Eucaristia? Se não meditamos, se não rezamos, se não fizemos a nossa oração pessoal? Busque meu irmão, Jesus está com você. Cristo ressuscitado caminha contigo. Viva essa experiência!